e eles construíram cidades-armazéns. Ele explica que ele debidamente levou Israel a arrependimento para tomar debaixo do seu domínio tudo o que lhes pertencia. Por isso que o Ari escreveu que o faró absorveu e da garganta, considerada a cabeça do corpo, ou seja, que ele queria tudo em seus vasos de recepção. E esse é o significado de edificar um arei miskenot, significando que era para Israel. Em outras palavras, todos os seus trabalhos durante o exílio foi levado em custódia de faró e Israel permaneceu pobre. Também devemos interpretar miskenot, da palavra sacaná, perigo, o que significa que eles estavam em grande perigo de permanecer nesse estado pelo resto de suas vidas. No entanto, para o faró, o trabalho de Israel foi pitom e rancês, ou seja, cidades muito bonitas. Assim, o significado de edificar arei miskenot e pitom e rancês a faró. Isso acontece porque todo o trabalho de Israel caiu na clipô e não viram nenhuma bênção em seu trabalho. Quando eles prevaleceram em seu trabalho, na fé e na doação, viam fertilidade e no momento em que caiu em conhecer e receber, imediatamente caiu nas mãos da clipá de faró. Finalmente, eles chegaram a uma resolução de que o trabalho deve ser de fé acima da razão e da doação. No entanto, eles perceberam que eram incapazes de sair do poder do faró por si. E por isso que está escrito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, pois eles temiam permanecer no exílio durante todo o tempo. Então, o seu clamor subiu a Deus e eles foram premiados com o êxito do exílio do Egito. Acontece que antes viam a situação, ou seja, que estavam nas mãos da clipôte e sofriam com medo de que poderiam permanecer ali para sempre. Eles não viam a necessidade do Criador com os vasos de recepção, uma vez que as falhas estavam na disparidade de forma com o Criador. E assim ficou pronto.